Então, pra quem não entendeu nada, a gente tava jogando, deu merda, a gente teve que voltar, e aí o Mr. Vini não consegue voltar, porque senão ele trava o jogo todo. E o Mandrake não voltou, porque ele tá resolvendo naquele final. Resumo, éramos seis. Eram seis, são três agora. São três, cada um com lanchinho. Tá, Mr. Vini, eu vou ativar. Pode, pode pedir. Ah, não, mas eu preciso tirar um lá. Mano, é muita coisa pra fazer, aumenta o tempo. É. Ah, mas tem um minuto ainda, é fácil. Portugal, você gosta de mim? Portugal. Não. Foda que o Portugal aqui, como é um triste artificial agora, vai querer botar essas cidades em lugares retardados pra irritar, tá ligado? Lugares retardados do verbo, lugares que eu gostaria de colocar as minhas próprias cidades. Mano, eu vou criar duas cidades em um turno, praticamente. Olha o louco, olha esse Metal Bear. Cheio das estradas. Então, Mr. Vini, você quer que eu te quimpa agora ou depois? Não, muito obrigado. Não, o Void também tem estrada. Não se problema não, eu que aguento todo mundo. Oh, no. Não, você não aguenta todo mundo, porque você não está vendo todo mundo. Não, eu sei as coisas do Void, ué. Como nós costumamos dizer, a cidade é vocês muito longe, uma da outra. E eu? Nós estamos fazendo uns lugares bons. Ô, Metal, o lugar que eu tinha falado pro Void era ali na direita. O que, Mr. Vini? O lugar que eu tinha falado pro Void fazer a cidade dele era ali na direita. Posso comprar algo com fé. É mais de uma fé? Posso comprar um Pagoda, mas não vale a pena. Vou comprar um Missionário e espalhar aqui. O Orteodocismo. O que é isso? Satanás, é você? Mr. Vini, pois tu toque? Sure. Só saiu o senhor. Aguarde os jogadores. É, falta eu. Fazendo uma cidade nova. Rua cancelada. Quantos pontos o Arcatan está? Quatrocentos. Então, estamos chegando. Mano, nem nada que faz dinheiro nessa desgraça. Dinheiro e felicidade. Tudo zerado. É, eu tô comendo sete faz anos. Eu nem tô ganhando ciência que você faz. Faz isso. Que é algo que é péssimo, né? Tô fazendo negócio pra ver se eu consigo remediar essa situação. Não vai sim. Se vai. Fazer aquele... Ah, eu esqueci de cancelar o Tempão para ter Artenes. Me lembrei. Como assim cancelar, cara? Puta... Eu ia cancelar para o Champion Metal, na real. Mas eu esqueci. Depois que deu o loot. Vamos ver o que vai dar agora. Você vai dar... Vai terminar no final de turno? Vou. Eu já passei o turno. Você vai dar... É. Ia ganhar... Ouro. Eu, na real, não tava conseguindo. Golden Age. Uhul. É, eu queria uma Golden Age. Hum. Se eu tivesse... Ok. Ok, minha pequena grande capital. Que pessoa eu coloco? Great Person. O que eu faço? Great Martial, a gente podia resolver meus problemas de dinheiro por um bom tempo. Vai ser um mercado. Isso sim que eu vou fazer. Ah, até agora eu não tenho farol. Deixa eu ver. Tá difícil sem mercado aqui. Ok, só mais uma cidade eu vou colocar. E aí depois disso é só dominar as cidades do... Português, gente. Vou arriscar uma coisa doida aqui. Arrisca aí, mano. Quero ver agora como que as AI's, os Mr. Minibot e o Mandrake Bot vão... Quer ver que eu vou perder pra ele? Pois é, a gente podia ter botado eles no Imortal, né? Se eu perder pra IA, eu vou... Não dá pra alterar, né? Vou me quitar. Não. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo umas ideias... Porque eu acho o Prince muito fácil. Mas vocês podiam ter colocado na Imortal então. Na sua dificuldade. Hora de fazer alguns barcos. Ok, o ortodoxismo... Tá por todo lugar. Eu tô na... Void completou o Colosso de Rodgers. Eu tô querendo... Pronto, você resolveu meus problemas de dinheiro. Você tem cacau. Eu tenho nada que eu posso te dar, prova. É, dá pra dar um luz que você já tem aí. Não tem problema, não. Ah, claro. Não, mas agora eu tenho. Cacau, incenso... Catolicismo, essa bandeira... Que catolicismo é uma cruz de ferro e protestantismo é uma cruz normal? Estranho. Pois é, cara. Eu acho que eu vou focar com o Passo. Tem diferença. Não, não. Qual que é a tecnologia? É a astronomia, né? Poder pesquisar outro continente. Não, mas eu tava fazendo umas catapultas. Ah, foi... Mudar aqui, ó. Eu quebrei minha linha de raciocínio. Eu já tava fazendo catapultas pra pegar Amazon Kani. Vacillations. Tá, o que eu posso fazer aqui é um... Cadê? Um Settler. Dois turnos. Eu fiz a religião que deixa todo mundo feliz. Você acendou o negócio, meu... Meu... Coisa de troca. Deixa eu ver aqui. Uma religião foi fundada, AIDS. Vou espalhar a AIDS. Fundou uma religião? É a AIDS, mano. Fazer o quê? Não tem? Ela se espalha? Espalha, mano. Não dá pra controlar o negócio. Não é assim que funciona. Tem com um Lhasa? Opa. Aí, do Vinny já começando a fazer o trem doito. Pois é. Eu queria essa Wander, velho. Mas eu não tenho nenhuma cidade costal boa. A gente sabe, Stevie. A gente sabe. Mano, eu tô jogando muito mal esse jogo. Assim. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Você tá falando de jogar mal. Como você acha que eu me sinto? O Void tava indo bem no último turno. No último... No último... Aquele que deu errado. O Void? É, ele tava na frente, na realidade. Várias coisas. Eu já disse que o Score não... É, tá vendo metal, né? Não bota fé, não. Dá pra converter o metal pra AIDS. Você vai ver. Hora de fazer algumas... Algumas cataputas. A AIDS é uma religião que deixa todo mundo feliz. Bom, gente. Vou sair aqui. Falou pra vocês. Falou. Muito antes pra você também. Aquele momento que não tem o que a capital fazer. A gente tem que fazer... Tem que fazer unidades. Bixi. O Steve tá foda. Mano, eu tô faltando tecnologia muito básica aqui. Porque eu rushei algumas coisas. Eu espero que isso esteja gravando, né? Não tem como saber essas graças. Seria ruim, se não eu estivesse. É, eu vou ficar hashtag chateado. Aguarde os jogadores. Ah, mas eu já construí, ué. É. Na real, eu esqueci de passar o turno mesmo agora. Mouse. Hum. Não, foi feito em uma terra distante. Arcanthus. Certeza. Não, não fui eu. Foi eu. Por incrível que pareça, Portugal. E isso incomoda muito. Porque agora eu não posso mais, cara. Agora eles podem ter um exército. Porque agora eu não posso mais. Não é porque ele tem um exército, não é porque agora. Não, é porque agora ele tem um exército. Eu não posso mais dominar ele. Por que ele dominar. Bem que as minhas catapultas já estão na linha de produção. O caso está lutando contra o bambiro aí? Não. Está só o Portugal aqui. Hum? Eu estou em guerra, mas... O bambiro é aquele que está com 177 pontos? É. Está bem de... Troca. Não, não tinha feito nada. Tipo, tem uma cidade só. A menos que a IATA tenha feito mais uma. Por que eu tiro essas coisas aqui do lado? Eita, mãe. Por que eu arrumar meu... Meu CIV aqui. Ah! Skip interface. Plumacia. At list e at list. Você estava no mod agora, no meio do caminho? Não. Eu estava com aquele padrão que ele vem com aquelas listas das unidades. Tá, eu posso ir a play aqui agora. Um momento chato. Clama por fé. E eu clamo por passar turno. Bom. Vou fazer mais um... Mais um... Como é que é o nome do carinho? Esqueci, velho. Então, não tem aquela parada do trading... Post se ele for construído na rua, vale mais a pena? Ou é mito isso aí? Eu nunca vi nada disso, não. Deve ser algum mod. Olha a Cidadela mesmo. E o Metal mandando ver ali no negócio. Tô de boa aqui, velho. Vamo lá, cataputas. Cataputas! Machu Picchu. Eu acho que dá pra fazer. Mais 25% de Gold de conexões nas cidades. Uai, peraí. Ah... Não. Dei rato, velho. Esqueci de construir algumas coisinhas antes de expandir minhas cidades. Pois é. Uma coisa que eu gosto de fazer... Ah, velho. Não acredite, mas se dá... Face lag, às vezes... Uma coisa que eu gosto de fazer, de vez em quando... Tipo... Botar duas coisas na produção, porque às vezes sobe a produção e ele começa um no outro já. Alguma coisa assim. Duas coisas na produção... Ah, sim. Eu sempre põe. Não, mas não faz muita diferença, porque... Você já vai ganhar... A produção fica guardada. Ah, é? É. Não sabia. As ruas sendo feitas. Agora um... Um... Interagente viciável que eu não gosto de jogar é contra o William, da Nova Zelândia. Porque ele costuma enfiar a cidade em qualquer canto que tem, cara. Tem um canto merda, assim. É só deserto. Cinco tiles de deserto. Ele vai lá e coloca uma cidade. Tá certo, é? Acho que o que eu vou fazer é o Triremi. E... Tomar a cidade lá pelo naviozinho. Você descobriu a alvenaria. Sim. Agora que eu descobri a alvenaria. Ah, agora sim eu tô ganhando dinheiro. Fase rica do povo russo. Aê, já posso mostrar certas coisas que antes eu não podia e você vem pra cá. Vamos fazer uma padogá? Não. Eu quero o meu carinha primeiro. Fazer um trade aqui com o Metal. Eu aceito. Vamos lá. Vamos lá. Happiness vai cair bastante depois que eu vou pegar porto. Because I'm happy, clap along if you feel... Vem. Ah, vou por turno. Ah, vou por turno. Brasil e Loslato. Todo mundo fala o nome das cidades em russo. Tá certo, é isso mesmo. Mais ou menos eu tentando falar as minhas polonesas. Mas é, mas o polonês ele é um pouco parecido com... Meio que um eslavo, né? Sim. Polonês é igualzinho marciano, cara. Tá, vamos fazer esse circo. Daqui a pouco vou precisar de alguns circos. Cidade e Cidade Canal. Pois é, eu também, cara. Aquele cidade assim, ó. Ok, Moson Canning, vamos tentar te capturar. 16... Bom, eu podia ter uns Composite Bowman, na verdade. Eita, grana. Cidade é grande em capital ainda. Qual é a cidade de vocês que mais tem com a população? Pra mim até é uma bosta, bem gente com 7. Fiquei meio jogo aí sem... O meu tá indo pro 8 agora. Tô louco. Tô com 10. Até deve ter 15. Não dá pra você ver, velho. Não dá? Ah, você não chegou a ver Varsaw, não? Deixa eu ver. Pode só o Void. Varsaw. Varsaw. Acordo proposto. Cabul deseja os 100 zoeiras. Ok, cabul. Eu vou te despertar. Das... Das... Das amarras das veiras. Alô. Ahm... Bora pegar... O quê? Stoneworks, tá. Um grande profeta! Vamo lá. Só que eu posso demorar um pouco, porque eu tenho que pegar as paradas. As paradinhas, vinhozinhas. World Wonder. Interessante. Hoje eu estou musical. Dois de produção. Fala alguma coisa. Eu lembro da música. Guardians dão felicidade na cidade. Isso é bom. Nossa, como o cavalo corre, né, cara? Isso aí. Esse... Você usa... Desflorestamento estratégico, cartão? Hum... Não. O que é isso? É um mod, isso? Não, não. Você gerenciar... Você arrancar algumas florestas, outras não, perto da sua cidade, para poder... Minimizar o bônus que alguma... Quem que tem igreja ortodoxa? Eu. Alguma... Possível ataque poderia fazer aí, tá? Ah, esse turno que eu tenho bastante coisa para fazer, peraí. Vamos lá. Ok, a gente aguarda. Vamos mudar lá no Discord de novo. Ok, vocês avancem. Avancem. Você vem cá, amigo. Você vem cá. Você vem cá. Que a guerra está próxima. Presentes em ouro são temporariamente mais efetivos. Eu gostaria de ter 250 de ouro. Mas... Nossa, como está doendo minhas costas. Opa, a minha cidade se tornou religiosa. Gostei, aí sim. Vamos ver um perfil das religiões do mundo aqui. World Religion. Hum... Ok. Vamos lá. Completei a liberdade. Liberdade. Eu posso escolher uma pessoa. Hum... Gente, cientista. Engenheiro. Eu pego. O quê? Pega um cientista. Não é isso. Sem engenheiro, né? Que susto, Void. Eu achei que você estava me atacando. Porque eu vi um carinha aqui, um batedor xoxone. E aí... Eu não tinha visto que era do xoxone. Porque você e o carinha são verdes. É. Aí eu falei, uai, eu posso atacar ele? Meu Deus, o Void até foi a guerra. Eu nem vi. Eu achei estranho no começo do jogo. Eu vi uma fronteira verde. Aí eu falei, ué. Então, eu achei. Eu tinha visto o Mozunkan ali. O cantinho, onde está aquela vaca. Aí eu pensei, uai, o Void está aqui. Beleza. Aí quando eu vi Pequim, eu falei, putz, o Void já construiu duas cidades. Fiquei boladão. É. Aí depois você vê que o Void ainda construiu duas cidades. Ele fez cinco. Aha! Estou com uma, duas, três, quatro, cinco. Tudo ruim, né? Mas tá. Kaboom não precisa mais de investidores. Joga na cara. Ok, meu amigo Worker. Vem cá. Uma guilda dos artistas. Pode ser. Bom, já aqui tá. Só são o Word, tá? Bom, agora é a hora. De ficar happy? Mais ou menos. Deixa eu tentar. Atacar o Mozunkan. O loco, o Metal nunca aceitou minha proposta. Ixi, nem vi. Mas era só embaixada? É. Eu nem aceitava. Tô louco. O Metal nunca aceitou minha proposta. Ixi, nem vi. Mas era só embaixada? Tô louco. O Metal nunca aceitou minha proposta. Tem um engenheiro pronto aqui pra pegar uma Wonder boa. Pantheon, vale a pena? Não. Velho. O cara é muito viciado. Você já foi no médico pra ver isso aí? Wonderful. Tem que pegar dois Jito, tá ligado? A coisa que eu mais gosto de Jito é aquele Burial Tomb. Nem a parada dos Wonders. Deixa eu ver. Opa, já posso comprar mesquita. Eu tô moscando aqui. Essa piada teria sido melhor se eu misturasse português com inglês. Velho, o cara... Agora que entendi. Mano, o Mozunkan tá difícil de atacar. Eu falei, a capital aí, cheio das florestas, das montanhas. O problema são as florestas. Você tem que encostar ali, né, pra atirar, não tem? Tem. Ó, os caras tão metendo bala aqui, tá vendo? Tô ouvindo isso aí. Essa zoeira. Mas isso aqui é... Isso é um planície. Ah, eu acho que você pode... Enfim, acho que eu cometi um erro, mas... Você vai atualizar as tropas nessas cidades-estados aliadas? Eu acho que não dá, não. Friendly Territory. Você vem pra cá. Você vai remover. E... Você descobriu a engenharia, que bom. Ironworks. Ironworks é bom. Notre Dame também é bom. Inclusive, eu preciso de um farol aqui. Farol aceso. Vamo lá, Portugal. Vamo perecer. O Danobunaga está friendly. Mano, Moson Kani está muito bem defendida. Oferta retirada. O que que é isso? Porque eu... Porque eu defendi ela. Que tal, mancada. Fiquem aqui. Eu sei que eu acho que não ia mudar muita coisa. Não sei. Ter revisão da minha... Mais, né? Abre o cargueiro. Eita, nois. Fiz merda. Com quem que eu posso comercializar? Eu vou ter um cargueiro. Fiz merda. Fiz merda. Estou sempre um desastre. Nas guerras. Aeee. Aqui um turno dois, Moson Kani. Já era. Você vim cá. Você vim cá, amigo. E... Você fica de boa. Então. É uma coisa que eu sempre falava pro... Engraçado quando a gente tá jogando... Jogos assim. E a gente... Que comenta, né? Os acostumados a comentar e tal. Tipo... A gente não sabe que unidades que vocês estão movendo. E as pessoas estão assistindo as outras. E aí fica... Vai ficar um monte de gente. Ah, você vem pra cá. Você vem aqui. Você vem pra lá. É. Eu inclusive vi aquela tua série do... Do cop. É. Nossa. Metal matou o cara. Cataputas fazem estrago na cidade. Sim. Bom, agora é correr pra pegar a felicidade. Não. Minhas cidades não se chamam felicidade, metal. Calma. Uma capital foi tomada. Uma capital. Posso fazer um panteão. Aqui a única felicidade que a gente tem se chama AIDS. Aliás, é só por causa da AIDS que as pessoas conseguem viver aqui o seu dia a dia. Porque a vida tá difícil. Eu tenho fé suficiente. Falta fé, povo. Mano... Não. Não. Você podia estar mergulhando uns cavalinhos ali. E você podia estar colocando um estábulo do cal. Por que eu não posso construir? Porque eu preciso de... Cavalinho. Não. Não, AIDS vai ser com o tempo. Vou ter AIDS. Ou... Você vai ter... Não. Vai ser líquido também. Vai ser líquido mesmo. 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 Mano... Ah, é frio. Ok. Você vem aqui... Então, eu tenho umas catapulta agora. O que eu faço com elas? Eu tenho três. Eu acho que os Mr. Vini não curte essa ideia. E aí, esse... Ai ai. Ok. Vocês já tem estado-estado aliado? Vocês já... Já tem... Eu tinha uma. Ah, tá. Deixa eu ver. Ele tá aliado, aliado? Deixa eu ver. Planos de vitória... Não. Tá friendly. 55 de 30. Tá lá em cima. É. Mano, o Itenberg tá sendo destruído. É total. Mano, eu tô pedindo tributo de Wittenberg de 10 em 10. Coitado. Não posso fazer nada. Como assim pedir tributo? Como funciona isso? Quando a... Quando o seu poderio militar é muito grande, em comparação com a da cidade-estado, ela vai ficar com medo de você. Se você chegar perto dela com muita tropa. Aí você pode clicar... Exigir tributo... É... Eu não sei o nome em inglês. Esqueci agora. Eita. Ok. Eu acho que eu vou fazer um negócio muito importante. Tipo, bem importante. Pode parar isso aqui. Cargueiro. Deixa eu ver. Alguém já pesquisar? Alguém já tá na era medieval? Não. Eu tô indo. O japonês tá. Eu vou puxar Notre Dame. Notre Dame. Você tá ali embaixo? Você tá onde, o Arcanthus? Eu tô indo pra Teologia agora. Mas depois da Teologia eu vou puxar Notre Dame. Que é Física. Você já tem onde estão? Não. Metal Casting? Não. Ah, tá. Tem um Iron Working só. Farol concluído. Depois Notre Dame. Depois Astronomia. E aí, Iron Works. Bem que Forbidden Palace também é bem OP. Comércio e Exploração. Qual que é bom? Eu gosto de Comércio. Exploração é bom se você tiver uma civilização bem focada em Marinha. Não é o caso. Não é o caso. Mano, e esse Explorador Chinês eu aqui em Whittemberg? Tinha um Explorador explorando, coitado. Ok, temos um Worker. Eu não. Depois ele... Passa uma rua aqui, amigo. Spartan publicou um novo anúncio. Na Steam? É. É. É no grupo dele eu acho que ele publica isso. Sim. Sim. Nossa, eu tô infeliz, mano. Bem-vindo ao meu mundo. Antes de eu descobrir a Aids, a vida era muito infeliz. Isso porque eu nem... Ixi, Cabu não é mais nossa amiga. Cabo Cabo. Cabo Cabo. Cabo Cabo. Cidades Crescedo. Cidades de Mnulilo. Não. Onde eu sou Choconus. Sei lá. Chonocus. Qual que é o nome daquela desgraça? Choconus. Você desbloquei eles em Machinery no final da era medieval, lá embaixo. Achei que tinha, já. Não tem. Ah, tô pesquisando. Tá. Ok, meu barquinho. Vem cá. É importante, né? Ah, mano. Ah, isso não pode dar o Wittenberg, não gostei. Não curti. Acho que é agora eu que estou enrolando os turnos do mundo. É. Eu acho. Se chama... muita coisa. Chucunu. É. Void, se você tirar esse explorador aqui de perto, Wittenberg, pra cima, eu consigo atacar a cidade agora. Não estou nem vendo que você está falando de exploradora. Ah, ele está preso. Ele está no automático. Sobe ele pra florestinha, pra cima de Wittenberg. Agora ele não está andando, né? Ah, crap. Ok. Não tem problema. Não tem problema. Lodzes e gemas. O que? Quis eu falei errado. O que? O que? Imagina outra coisa. Muito errado. Sim. O que é que você fez aí de errado? Holy fuck. Moviu o cara sem querer. E aí Tchau. E aí E aí